Estou... Vamos lá. 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 bom soar tudo bom soar continue continue a rejuvenção no potas e vou no tabu bom Fanny, Hello Néji, Bonsoir Justin, Bonsoir Bia Lui Gelidrato, garçom utiliza, filhos utiliza, simão utiliza, ele faz com o chão black e o desfile da loira, então, eu disse que eu vou usar a uíl nos cheveux, pois que eu já lhe já bem grá. O que eu faço? Eu vou deixar a usar a pipí de mim, assim, eu vou deixar a cair com o grô para que eu vou deixar a finir mais rápido. Est-ce que nós vamos bem? Eu mesmo eu vou deixar a câmera, eu vou deixar a uíl nos cheveux de mobília moço a resta ali fã me conheci no el bia fã me conheci no el bia parce que samuel é que o telefone nas e balímo é no mirola fã me conheci no el bia bonso a betul oliflu oi oi Ok, 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 ok. Ok, merci. Ok, 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 ok. top fashionista pou mwen ane sa dan pil surprise bon, surprise lan getan devoile top fashionista aban yon machine 9 men sperese yon na client api yon genyen pou mka jenou li top fashionista aban yon machine 9 sou pokon inskri fê sa rapid pôs ke yon inskripsyon yon ap fini bientô ap gan pil surprise ane sa e na piyenne bilifou la pkontan son moun ki gen cheve naturel tou ki ta repote pou ya, donk an ale an eskri ane sa 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 Bom dia, Samniz, Luquensia. Bom dia, Jodlê, Nathalie, Emanuela. Bom dia, todo mundo. Continue a compartilhar por nós. Bom dia, Jodlê, Nathalie, Emanuela. Bom dia, Jodlê, Nathalie, Emanuela. Então, vamos lá. E não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não mesmo a equipe de paquitão de passar se somente ou café ou café surtout de memória mais mais sou cheveu mouillé l'enfel sou cheveu mouillé boucou e defini plus rapide sauf que lima bolon gueule a bolon gueule a les plus rapides Mbrel esse e mou yon tibati ou pral wè jen, bral pral pi rapid que sa. Ou utilize mou yon gel, men li fe cheve a entre. Ou pap gen ou girl. Pab li e son hidratasyon normal li pral yon met lo plus gel la. Nou wè cheve, wè men bien gra, paske gel la gen yon mil da mod la den. Nou wè boukyo. Nou, pa gen rezidu li pa blanche. Bousso a Panessa, bousso a Natasha. Ou, mou pran swen yon om, sa depan. Le m fè sa, se su ke mpa ka fè son em yo. Ok, si m konè mbrel bon semen, le m tap travay, m konè ke mbrel bon semen chanje, m pap gen tan pou peye, mwen mette, m fè vaporizate, m fè l konsantre an pil, m mette an pil l'huil la den, kondisyoneur, e pwi m sèlman vaporize. Donc le konsam late swen. Ki pa bon, men sa konnive. M pa pran fè sa tout tan, poske chevou pa supoze expoze tout tan. Li importan tou pou trese yo, pou proteje pointe chevou. M pa fè sa souvan, men m konn fèl. Par exemple, samnize, peryod sa la, li importan pou moun ki Canada yo, pou proteje pointe chevou yo. An pil, nan pale de sa, pèden mwa, oktober la. Sou ki sa nou dwe fè, ki bon metode pou nou itilize, pou nou proteje chevou nou pa dan iver la. Pose ke, fwa, dezidrate chevou. Vremen dezidrate chevou. Se pa un bon moun pou chevou, peyod sa. Men sou proteje chevou, bien sou, bien entretenu yo, ou pa bien kasse. Wapwe souvan nan mwa, san chevou yo, lò ap demen le chevou, ti bout chevou apre te sou, chevou yo, kasse bout bout, se akos de fredu ya. Dok, nou pral, nou pral bon bon metode, pa dan peryod sa, pou kapap proteje chevou yo. Mem jano te fè pou ou, pou ete a, kont kolor, et cetera. Mpa kon demen le chevou, ma pen souvan. Mpa fe sa souvan. Chevou, mpa bezèn. Chevou naturel, pa bezèn, pa bezèn, pou l demen, lò ka demen le chevou, a douè tou. Pou ki sa oblige demen le an pen. Def ou ka utilize pen lan, pou longer, pou ka we longer yo, men ou pa oblige demen le a pen. Sa se demen le liye. Ou demen le avek men. Kontinue potaje pou nou tabri, kontinue potaje pou nou, nou pa, nou pa gen moun jodi an du tou, potaje pou plus moun kapap wè. Bonsoir Sophie, bonsoir Sibyl, Mirline, Gashmi, Falandi, bonsoir. Profite abone tou avek page, na piyen bilou foul nan sou Facebook, sou Instagram, pou kapap toujou konè sa aktivite nou yo, pou apren tou. Ablie nou toujou ap apren nou, koman pou pran sou en chevou. Aplausos. Então, vamos fazer o sanglo O que vem de toda a longa Cheveu, então, quase toda a longa Bomsoa, Louloun Bomsoa, Wilber, Stefi Kamsuz, Achou Continue partaje Pou nou, partaje nan group Tag moun ki gen cheveu naturel Ganson fi Bomsoa, Amazon Samy Sofia Jean Bomsoa Continue partaje Pou nou tabri Es que não vai bem Espere, não vai bem Guar tudo muito E aí Vamos lá. 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 Boa noite, minha querida. Continue a compartilhar com você. Você não tem problema, meu querido. Você não tem problema. Você não tem problema, meu querido. Eu não tenho paciência. boa bem-vendida seu irmão bani wala Maria é uma briga ou mi da m ap mete m ap mete bonem sante m domi m ap montre nou cheve m demen si je veut la bret mèm jean m ap juste mète bonem domi m m fini oui m m m m m m baka nan toa bay m m m geta fe m mal m m m baka kon sidere ou b n pran m m m passe dwet m m m feni m m fè m mal m m m m m fon si wè passe la den de sonho parce que bave leu conflitos a thank you manu a montré no cheveu en santé avec gel hidratante s'est anel c'est pas question de gel angel babal feminino chevaux si chevaux pas en santé chevaux baguette elasticité le batal imbal femina mais j'aime dinogue de plusieurs façons qu'a défini bouquet cheveu paquem ou consagré cheveu se rouler boulet ou lagu ou l'ail ou lagu florence non chez nous mesdames des questions pour nous mesdames gélida de l'occasion pour nous c'est sûr que nous avons toujours dit nous actifs positifs vous m'a dit mesdames yabzo gelo baguette gelo baguette alcoole qui fait cheveux qui fait chevaux et red gelo à quoi ça soit pêche vos besoies choux coucher avec de gelo à quoi marie gelo baguette alcoole c'est bon est ce qu'on doit et baguette du tout ligue et la loi poutchou black avec conservateur naturel que nous utiliser et puis la loi hibiscus de panier la dent qui parfaite chevaux et de panier encore soubata chevaux et connecter pour la dent qui baguette minera ni baguette d'un coup Bucu abtunem binebete. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí